Essa é nova, meu novo amor Eu te amava loucamente Mas sua ingratidão Deixou meu coração carente Parei, pensei, busquei Uma nova mão Achei, gostei, me amei E todo mal passou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou Teresina, eu te amo também Com certeza Eu amo cada um de vocês, fiel e esses Parei, pensei, busquei Um novo amor Achei, gostei E amei E todo mal passou Eu amo cada um de vocês Eu amo cada um de vocês